Agora nós vamos fazer contato mais uma vez com a nossa equipe de reportagem que se encontra nas ruas, dessa vez quem aparece para conversar com a gente mais uma vez é a Thaisa Nunes. Oi Thaisa, bom dia de novo para você, já sei que você vai trazer informação extremamente necessária nesse momento que a gente está vivendo, afinal estamos no verão, quais os cuidados necessários? Oi Vanúcia, bom dia mais uma vez. Pois é, agora a gente fala sobre veraneio, muitas pessoas na praia aproveitando o solzão aí, o nosso verão potiguai. Vanúcia, eu particularmente tenho medo do mar, tá certo? Quando eu invento de entrar, ele me rebola de um lado para o outro, então eu prefiro ficar ali na praia só curtindo a brisa. Vanúcia, mas agora a gente fala sobre cuidados e é por isso que agora eu converso com o Major Joilton Cunha, que é oficial aqui do Corpo de Bombeiros de Mossoró, que é onde a gente está agora. Major, primeiramente bom dia. Fala um pouquinho para a gente, primeiramente, como funciona o trabalho de vocês nesse período. Bom dia Thaisa, bom dia Vanúcia aí no estúdio. Você não está errado, não é Thaisa? É melhor prevenir do que remediar, certo? Nós trabalhamos nesse verão fazendo orientações, que é a nossa parte mais importante, né? Indo nos veículos de comunicação, indo nas escolas, dando dicas de como evitar afogamentos. E também, aos finais de semana e feriados, até o carnaval, nós vamos estar lá na praia de Tibau. Mas o nosso efetivo ainda é muito pouco diante do vasto litoral que nós temos. E, Major, como aproveitar com segurança? A gente sabe que, às vezes, o pessoal bebe uma cervejinha e inventa, né, de entrar no mar e também na piscina, um pouco assim, embriagado, que é perigoso. Exatamente. Dá pra termos um verão seguro. Você sair de casa pra se divertir com sua família e gozar de segurança e de entretenimento. Então, como ter um verão seguro? Seguindo nossas recomendações. Você já adiantou uma. Não fazer uso de bebida alcoólica quando for entrar na água. Muitas pessoas têm perdido suas vidas com uma atitude como essa. Você está se divertindo, toma uma bebida e aí se sente que sabe nadar melhor, sente que tem mais força, perde a noção do perigo, você diminui os reflexos visuais, diminui sua força física e, se você for submetido a um processo de afogamento, é mais difícil você sair dele, certo? Então, essa é uma das dicas. Uma segunda dica é você chegar no local de banho, você buscar informações com os guarda-vidas, com os policiais, se não tiver com os nativos, perguntar se ali é um local adequado de banho, se é comum acontecer afogamento. Só isso aí, Thaisa, já evita muitos afogamentos. E, major, a gente vê aqui alguns materiais de proteção, né? Tem boia, tem o colete também para criança e também para o adulto que não sabe nadar. Eu, pelo menos, não consigo nadar no mar, o que é muito difícil, né? Até por causa da maré e também a boiazinha para o braço, né? Quais são as recomendações para usar essas peças? Perfeito. Nós começamos recomendando aos pais que tenham atenção 100% nas crianças, né? O recomendado é que tenha um adulto cuidando de uma criança quando for para um ambiente aquático. Veja só, Thaisa, se você tiver com cinco crianças e só você de adulto, se um começar a se afogar, uma passar mal, sua atenção vai estar focada em uma pessoa apenas. E as outras quatro vai ficar desassistida. Então, é importante que tenha uma criança para cada adulto com a distância, mais ou menos essa daqui que eu estudo e você, de no máximo um braço. Caso alguém passe mal, você consiga resgatá-la imediatamente. Em segundo lugar, nós alertamos aos dispositivos de flutuação, né? É comum, se você for em Tibau, nesse final de semana, se tiver aí, você vai ver, das dez crianças que tem lá, oito vai estar usando essa boia aqui. Só que nós não recomendamos, nós de Corpo de Bombeiros, não recomendamos o uso dela. Ela causa uma falsa sensação de segurança, não causa a devida flutuabilidade na água. O pai, quando coloca ela no filho, acha que já está protegido, que pode fazer uso de bebida alcoólica, que pode fazer uso do seu celular, ficar olhando vídeos e não é esse o caso, né? Também não recomendamos esse tipo de boia aqui, ó, certo? A criança pode escorregar, a boia pode furar e você ficar em apuros dentro da água. O que recomendamos é esse dispositivo aqui, é o colete salva-vidas. É adequado ao peso, esse daqui, um exemplo, até 20 quilos. Então, se uma criança de 25 quilos quiser usar, já não vai ter a mesma eficiência, certo? Esse daqui, Ivanúcia, aqui no estúdio, é de até 100 quilos. Então, uma pessoa de 80, 90 quilos, até 100 quilos pode usar, fazendo os devidos ajustes. Ok, pois, muito obrigada, Major Jailton Cunha, que é aqui do Corpo de Bombeiros de Mossoró. E, Ivanúcia, a gente também não pode deixar, né, de relembrar aí o afogamento que, infelizmente, aconteceu em Tibau. E essas foram algumas dicas que o Major aqui do Corpo de Bombeiros passou para você aproveitar melhor seu veraneio com segurança, para que não aconteça nenhum acidente. Afinal, o veraneio, né, aí para quem gosta, é um momento bastante feliz. Ivanúcia, amanhã eu volto mais com informações. Se Deus quiser. Bom trabalho por hoje e até amanhã no Jornal da Manhã. Agradece aí ao subcomandante Jailton Cunha, sempre disponível aqui para trazer as informações para o nosso telespectador. Dicas necessárias, extremamente valiosas.